Mas eu, eu vi uma pulga em você, eu vi, e tem mesmo que eu vi na sua parte, pelo branco tinha uma pulga, aí na hora que eu falei, alguma coisa lá me olhou e correu, isso é Matias, que Deus pode dedicar pra você, você vai ter que tomar banho e cortar a unha, aproveita e faz logo um pacote, porque eu tô há uma semana querendo fazer isso, eu cortei só duas unhas suas, você não deixou, mas agora com pulga eu vou ter que fazer, porque pega mal, uma mulher como você, influenciadora, com duas pulgas me dando língua, correndo pra lá e pra cá, e aí a gente vai fazer um vidro e você parar um vidro pra se coçar toda, vai pegar mal pra mim, porque pra você não dá nada, você não tá nem aí, mas todo mundo vai dizer, aí ó, aí ó, que não cuida, ganhou o celular novo dela e não cuida dela, porque tudo joga na cara, a gente vai ter que fazer o que? Levar você pra tomar banho hoje, hoje não vai passar, se você não, o pet shop, porque os pet shop de bairro fuleiro fecha toda hora, aí eu vou fechar o pet shop, todas elas fecham, aí eu dou banho aqui mesmo dentro de casa, e eu mesmo corto a unha, porque tem cortador aqui, tem cortador aqui dentro de casa, você que não deixa, eu vou ter que lhe dar uma maracujina forte pra poder, você deixa eu dormir e eu cortar sua unha, porque nem dói, é presepada, mas eu não vejo doer, dizer que dói não dói, é porque você tá cheio de vontade, cheio de seguidor, cheio de vontade, sua cara no vídeo aumenta a visualização, você tá se aproveitando disso, pra poder requerer seus direitos, você tá lacrando, você tá lacrando, e comigo você não vai lacrar, você vai cortar a unha, vai tomar banho, vai ficar linda, como uma pessoa tradicional, você não é de movimento de lacração nenhum, papai, toda é de unhão, e cheia de pulga, e as axilas cabeludas, vai não minha filha, vai cortar, e eu vou pegar você, hoje, é hoje, hoje, viu, e não tem mais conversa, Falamos logo, não tem mais conversa não, a pedra tá cantada, e pode avisar essas pulgas, que elas estão com os dias contado, que aqui não é lugar de pulga, não minha filha, e a sua sorte que ele trouxe pulga, porque ele podia ter trazido uma espiritose lá, aquela doença miserável, e matar todo mundo dentro de casa, porque Matias é assim, viu, Matias, a gente não tem antecedentes criminais dele,